Começa agora o jornal Calmon Modas. Estamos na Rua Jordânia, em São José dos Campos, ao lado do Center Valley Shopping, ao meu lado, o Calmon. Nós estamos aqui para avisar você que camisa do número 1 ao número 10 você encontra, Tamara, em São José, aqui na Calmon. Lembrando que bermudas, camisetas, se você precisar de acessórios, a Calmon Modas dispõe de tudo para você. Lembre-se, nós também temos todo um trabalho de alfaiataria para você. É isso que nós estamos falando, é notícia boa, promoções maravilhosas e preços imperdíveis. O melhor preço da cidade. Lembrando que a Calmon Modas fica ao lado do Center Valley Shopping. Afinal é isso, então, boas festas! E também...